Oi, minhas amigas lindas, meus amigos lindos do meu coração, como que vocês estão? Espero que estejam todas bem, muito prazer, eu sou a Letícia, meu esposo, Shou. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, é uma alegria imensa ter vocês aqui e no vídeo de hoje será um vídeo muito especial, eu vou gravar um vlog, hoje vocês vão conhecer o templo onde meu esposo viveu por dois anos, hoje ele vai fazer uma apresentação, né? Hoje ele vai fazer uma apresentação, eu vou tentar gravar um pouquinho, pra mostrar pra vocês como que funciona, como que é, e mostrar também como que é o templo onde ele ficou por dois anos, e espero muito que vocês gostem do vídeo, então vamos lá? 3, 2, 1, start! Ah, essa é a roupa que ele usa, só que hoje ele vai usar uma roupa especial, né? que eu amo o Murasaki, né? Ele vai usar o Kesa, que é na cor roxa. Mas no normal ele sempre trabalha assim. Aí ele fala assim que é só nos dias importantes assim que ele usa o outro Kesa, que é na cor roxa. Chegamos aqui no templo Meu esposo já foi Se preparar A gente chegou uma hora e meia antes Porque eles precisam arrumar tudo Enquanto isso Eu e o Meu nenenzinho vamos Ficar aproveitando Essa paisagem E os monges que moram aqui É todos eles que tem que Limpar o templo Fazer limpeza no banheiro Eles tem horário pra acordar Pra dormir Porém tá se esforçando Pra subir a escada sozinho Que bonitinho Ó, essa época É Época de momidi Mas ó, já caiu bastante Folha Então não tá mais amarelinho O outono No Japão Começa No final de setembro Né Aí As folhas de momidi Que se é As folhas de outono É, começa a ficar vermelho Amarelinho E fica muito lindo E o momidi É o segundo É, festival floral Muito querido Pelo japonês O primeiro É o de sakura Flor de cerejeira E o segundo E o segundo é o momidi E é tão bom Caminhar Por aqui Porque a sensação Da natureza Traz uma harmonia Uma paz Olha Essa árvore Tá bonita Só que também Já caiu bastante Nossa Essa subida Cansa Quando tá cheio Essa passarela Toda Fica bonita Olha Tem barraca De doces Bebida Ó Pode degustar Antes de comprar Eles estão oferecendo É Pra experimentar Aí tem Uma variedade Né Tem doces Bebida Feijão Doce Chá E olha Como Eles estão vestidos Eu acho Bem chique Olha O sino do tempo Se chama Canê E como Antigamente Não existia Relógio Então O monge Tinha que Tocar O sino Às 6 horas Da manhã E às 17 horas Assim O pessoal Sabia Que horas Eram Né Mas Essa tradição Eles mantém Até hoje Olha Que bonita Essa árvore Nossa Achei lindo O jeito Que foi Poldado Né Aqui é muito Grande E ali É o templo O altar Onde tem o Buda Canonsan É onde vai ser o evento Tem o cantinho Para lavar As mãos Aí Pega Água Com esse Com essa concha E molha as mãos Para purificar A alma E o coração Achei bonito Que tem as Olhas Momidi Aqui dentro Olha Que bonito Nessa época Ó Aí tem a Passagem Para Entrar Dentro Do Templo É que A entrada Precisa tirar O calçado Para entrar Lá dentro Gente Olha Que perfeição Isso é Muito Encantador Agora Vamos Entrar No salão Principal Começou O evento Ó Eu achei Esse cantinho Aqui Só que Infelizmente O show Tá de Costa Pra gente Ele é O de Roxo Mas era O único Lugar Que não Tinha Ninguém E Na verdade Como não Pode Estar Gravando Aqui Dentro O show Ele falou Que eu Podia Ele deixou Mas como Não pode Eu tô Gravando Meio que Escondido Porque Se as Outras Pessoas Verem Gravando Vai Que Queiram Gravar E Eu tô Gravando Se ela Pode Eu posso Então Pra não Chamar Muita Atenção Tô Gravando Aqui Escondidinho Eu posso Eu posso Pra net Ethocê cing Minera O Rei Nguy Saum Esperança E Um Atene Sim Minera Me Que Mega Muita Saum Saum Le Amém. 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 A apresentação durou uma hora. Bom, já acabou a apresentação. Agora vamos embora. Olha a jardinagem daqui, que lindo. Olha, tem algumas obras de arte aqui. Olha, aqui também está lindo, Momidi. Essa passarela. Bom, já acabou. E agora a gente vai embora por acaso. Para o meu esposo terminar de fazer as coisas que ele precisa guardar. Fica muito bonito ver assim o chão com as folhas. Mas, nossa, imagina o trabalho que não dá para limpar isso aqui, né? Vem, meu amor. Vem. Vem, amor. Vem, amor. Vambora. Vem, vem. Vem. Parece que gosta de ser independente. Vem. Né, meu amorzinho? Vem, dó. Vem, dó. Que encanto, né? Olha. Enfim, a apresentação do Mençosa acabou Aí eu vou colocar Só algumas partes Assim que eu gravei Porque Senão vai ficar muito longo o vídeo Mas é só pra vocês Terem noção mais ou menos Como que funciona Eu achei sim Nossa, lindo, incrível Eu fiquei muito feliz de poder Estar lá presente Eu amei Achei muito bonito E minha esposa arrasou E nossa gente Essa câmera é a primeira vez que eu estou usando Então Eu não sei como que ficou A imagem da câmera Então me desculpem Depois vocês comentem O que vocês acharam Se vocês preferem A câmera anterior Ou se vocês não Sentiram diferença Comente aqui pra mim saber Porque a opinião de vocês Pra mim é muito importante Essa câmera Chama Didi Didi Didi? A gente não sabe É Acho que é Didi Didi Ah, não sei como que pronuncia Mas é Por ser assim Bem pequena Assim Bem compacta A gente achou que Talvez seria melhor Pra gravar É Não ocupa muito espaço Mas é A imagem Eu só vou saber Na hora que eu estiver editando Mas é isso gente Eu achei muito Muito lindo Aí eu sou suspeita A falar, né Eu acho que o tempo Transmite paz Calmaria Tranquilidade Então estar lá E poder ver o meu esposo Apresentando Encheu meu coração de alegria De orgulho também Doi é Tan? Mecha緊張しました Ele falou assim Ficou muito nervoso Soa né Tequiata né Obrigado Ele falou assim Ele falou assim Ficou muito muito nervoso Não tem como não ficar né Apesar dele já está acostumado Assim lidar com Com o público Sempre está em contato Com várias pessoas diferentes Só que mesmo assim Ele fala que ele Acaba ficando nervoso Se ele fica Imagina eu né Até na hora de gravar Porque na verdade Lá dentro Eu não podia gravar Não podia tirar foto E tinha que estar sentado né Aí só as vezes que eu levantava Para gravar um pouquinho E teve uma hora Que eu não tinha percebido Mas a câmera Ela estava no modo lento Eu vou ver se eu consigo Consertar essa parte Senão vai ter que Ser postado assim Porque ai Foram uma das partes Assim que eu achei Muito encantador Na verdade Estava no modo rápido E justamente Essa parte Que eu mais gostei Porque foi o show Apresentando Infelizmente Ficou sem áudio Eu não consegui gravar direito Ai Estou triste Mas eu estou muito feliz Hoje o dia Para mim foi Sensacional Especial E sabe o que eu estava pensando aqui Que eu queria falar para vocês Que enquanto eu estava caminhando Lá no templo Vendo aquelas folhas Caídas no chão A única coisa que me passava na cabeça Era a música do Sandy e Júnior As quatro estações E isso eu ficava tocando O tempo todo Na minha cabeça Que fala assim Notando é sempre igual As folhas caem no quintão Só não caiu meu amor Pois não tem jeito É imortal Eu vi aquelas folhas E ficava tocando essa música O tempo todo E espero muito Que vocês tenham gostado De conhecer o tempo Onde o meu esposo Viveu por dois anos Ele ficou morando lá Por dois anos Sem poder sair Mas aí eu vou gravar um vídeo Também falando mais sobre isso E espero que eu tenha conseguido Gravar alguma coisa Com essa câmera Porque eu ainda tenho que aprender A mexer nela Só que uma coisa boa Dessa câmera É que eu consigo me ver Que tem uma telinha Que dá pra mim ver E a GoPro Que é o que eu sempre gravo Ela não tem a tela Que eu possa me ver A minha GoPro Hero 7 Mas aí eu também Pretendo gravar um vídeo Mostrando essa câmera Pra vocês Pra vocês me ajudarem Ver qual fica melhor Essa câmera é boa Porque ela consegue Me acompanhar E consegue ter uma estabilidade Melhor que a GoPro Bom, eu acho, né Diz o produto Diz a câmera, né E ó Se eu me mexo aqui Se eu movimento a mão A câmera Ela fica me acompanhando Eu achei legal Achei interessante Mas ó Comente aqui nos comentários O que vocês acharam Também comente O que vocês acharam Dessa imagem Se vocês gostaram Ou não E quero agradecer A todos vocês Que assistiram até o final Pelo carinho E apoio de sempre E compartilhem Com todos Do seu Facebook Do seu WhatsApp Do seu Instagram Pra que todos Possam conhecer mais O Japão A culinária E me sigam lá No Instagram ArrobaTiaCezem Que eu ficaria muito Muito, muito, muito Feliz em ter vocês Por lá também Assim a gente vai poder Ficar mais próximos Nos conhecer melhores Se vocês quiserem Claro, né E não esqueça De deixar o seu joinha Pra ajudar a fortalecer O meu canal Ah, deixe sugestões De vídeo aqui nos comentários Que assim Eu vou saber O que vocês querem assistir E assim Eu vou poder estar Agradando vocês também Então até o próximo vídeo Matané Beijos Tchau Amém.